Um condutor embriagado de 30 anos provocou um acidente na Vila Cedenho, em Araraquara, por volta das 11h30 da noite de sábado. Segundo informações, o rapaz conduziu um veículo Peugeot quando bateu contra uma GM Montana em um cruzamento. Com o impacto da batida, o carro bateu em um poste, que ficou pendurado apenas pelos fios. O condutor da Montana, um homem de 36 anos, foi encaminhado para Santa Casa com ferimentos leves. A polícia foi acionada e submeteu o condutor do Peugeot ao teste do bafômetro, que confirmou a embriaguez. O rapaz foi levado ao plantão policial e autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Uma fiança de R$ 2.850 foi arbitrada e o valor foi apresentado pelo condutor, que responderá pelo crime em liberdade.